Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão e estou aqui de volta para mais um react, isso mesmo, meus amigos e minhas amigas do YouTube Mais um react nesse gigantesco e famigilhado do universo que é o YouTube E hoje eu vou reagir a um vídeo de um canal que eu já tinha gravado no react antes, que vocês gostaram muito Mas tipo, gostaram pra caralho do react que eu fiz, que era do canal Kleberiano Que era aquele canal que tinha o Zezão, que foi um vídeo que eu também, meu, fazia tempo que eu não tinha dado tanta risada com um vídeo assim Fazia tanto tempo que eu não dava tanta risada assim no react e eu dei risada pra caralho nesse vídeo Que tinha sido o vídeo deles no VRChat lá, do Zezão falando inglês com o gringo lá, enfim E hoje eu vou reagir a um outro vídeo do canal Kleberiano, que é um vídeo deles num apocalipse zumbi Jogando um jogo que eu acho que é Arizona Sunshine, o nome do jogo? Eu não tenho certeza, tapa aqui do lado da Arizona Sunshine, então do lado do título do vídeo, então acho que esse deve ser o nome mesmo Bom, então vamos conferir aí o vídeo, lembrando que o link do vídeo original já tá aqui embaixo na descrição Deixa o like, comenta se você quiser pedir algum vídeo aqui pra mim, aqui embaixo, aqui nos comentários Vem aqui se você quiser comentar algum vídeo aí pra mim reagir Beleza galera, então sim bora comigo assistir a esse vídeo do canal Kleberiano Dois idiotas em um apocalipse zumbi, Arizona Sunshine do canal Kleberiano, bora assistir Se Deus quiser eu não sou igual a você, porque tu é muito feio Tu também é muito feio Tu tem a cabeça aqui com uma máscara? Sim Eu tô com máscara? Tá Puta que pariu, eu fui matar Ah, vamos sair de massa, tá protegido do corona O que que a gente tem que ir com arma? Cara, bota o fonefólio É porque aqui tem muito bandidinho, vários cracudos Você pode tomar banho de piscina, pode tomar banho Aqui é o piscinão de armas, tá vendo ali ó, piscinão de armas? Bonitão, tô vendo? Só que tu tem que ter cuidado, porque tem os pilancas Que eles são os cracudos? É, cracudos, cuidado com ele Não olha muito pra eles não, porque se... não, olha pra mim Não olha pra mim, olha pra mim Se tu olhar muito pra eles, tu tem que ter uma postura de... Hã? Post... Que porra que é essa? Postura de quê? Que postura de quê? Poxa Alei pra caralho Alô? Tu travou Tu bugou muito, cara Tu que travou Tu falou, tu tem que ter postura de... Aí derreteu Desculpa, é porque eu mostrei a postura pra vocês Não olha nos olhos dele, hein Senão o barulho fica doido Oi, moça Ela é uma das caracudas? Ela é uma das caracudas? Não olha nos... É que vocês vão... Porra, é essa? Porra, é essa, velho? Porra, é essa, mano? Essa aqui, ela tá festejando o carnaval O carnaval no Rio de Janeiro é assim Tu chega no dia seguinte Tá só assim, né? Tá assim, ó Olha essa crosta aqui de... É, essa aí é meleca Sem contato visual, sem contato visual Tá, tá Esse moleque aqui, ó Esse moleque aí, eu tô morado ou coelho? Eu era contido com isso, tá? Pra pintar um, pra pintar um, um Guaravita Esse vagabundo fica rindo da minha cara Olha só, viu? Tá rindo? Eu tô vendo, tá rindo Parece que tá o... O rato joga? Ó, tu fica ali FIERA PUSA! O cara não, não tem cara não O cara é pra, porra O que é, Zezão? Uma panelinha de crack? Eu falei, eu falei Esses moleques aí, ó Tem um radiozinho, ó Se você quer sobreviver Venha até nós Temos muros Armas Pessoas Nos localizamos logo após o túnel da estação Enquanto mais gente unida Parece que se localizou no Rio de Janeiro Pô, eu tô sotaque carioca Tá pegando fogo, ó Dá pra fritar um ovo nessa... Nesse maluca aí, ó Ó, Cuidado com isso, Zezão! Zezão! Macaco! Vambora, Zezão, tá cheio aqui, hein Eu vou ficar sem bala pra nada Relaxa, Zezão, relaxa Ó, isso aqui a gente só correu porque vai dar merda Aqui, Zezão, aqui, Zezão Corre, corre, corre Deus, cê tá mancando, Zezão, cê tá manco Cê tá manco Cê tá manco Não manco nada, pô É, eu só colgadinha pra deixar ele... O que é isso? Tem uma chegando... Ó, isso aqui é advogado, isso aqui é advogado Era Essa aqui trabalha na farmácia Isso aí, Zezão, esse deu o quê? Esse aqui é o caminhoneiro Ah, sim Mas ele é gente boa, né O cara vai matando pro lado Peraí, faz a mãe Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, então, zumbi, velho Que fioca Olha, Zezão Pelo fioca, velho Cara que nem no moço Aí tá cuidando É, eu tô perdendo Vou mentar o zumbi, cê é louco Corre Zezão Só fez isso aqui Tão nem ganhando o BO1 Zezão, corre Não, 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 não A gente já jogou aqui Eu tô me limpando Corre Zezão Ah, fora logo pra casa Que eu quero cagar Ele realmente tá com dor de barriga. Ele realmente foi cagar, velho. Ele realmente foi porque ele tá contando de cagar. E aí, Zom? Ai, desculpa. Eu acho que eu comi o pastazinho que faz. Eu acho que não tem o pé, não. A barriga tava... Muita merda. Meu Deus. Olha só. Olha o que eu encontrei aqui. Jala pro pai, jala pro pai, jala pro pai. Falou. Que isso, Zom? Que? Caralho. Lebron James. Qual foi? Qual foi? Eita porra. É um pinto! Cadê? É um pinto! É um pinto! É um pato, Zom. Vai tomar no cu, pinto! Zom, tem como dar tiro? Ai, tem! Tem! Era só um. Era só dar um. Não só... Corre no Zombaldo! Corre no Zombaldo! Bora, 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 bora! Olé! Toma! Vai, Zom, vai. Não para, não para, não para. Ó, ó. Só no olé. Só no passinho do Ronaldinho. Olé! Passinho do Ronaldinho. Olé! Passinho do Ronaldinho. Venza, venza! Corre! Vai aqui a baliza. Nossa! Caralho, é verdade. Esse pauzinho que faz a baliza mesmo. Meu Deus, o pau a gente tem que ir para a casa. Caralho, as pãozinhas na baliza mesmo, pô! Vou pular, ful! Pular do Zé. Conseguimos, meu Deusão. Tá seguindo porra nenhuma, meu. Jogo o bocão. Tão no bocão. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Vai tirar a baluca. Vai tirar a baluca. Vai tirar a baluca. A gente divide as coisas. Eu sei que... Ou a gente divide, ou vai tomar no cu, né? Olha só aqui, seja bem-vindo a um lugar que eu nunca vi na minha vida. Ah, cheirinho de covid puro. Esse cheiro de covid não é seu, não, né? É meu? Ah, tá. Não. Não? É meu, não. Não é teu, não, né? Não sei. Olha, Zão, sem ele ver, gente. Sem ele ver, gente. Sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Porra, Zezão. Caramba, Zezão. Caramba, Zezão. Então, vamos embora. Aqui, Gui, sobe de caderno, sobe de caderno. Olha o que tem aqui. Não tem bala, mas tem pinto. Isso é horrorosa. Vamos embora, pinto. Ninguém vai encostar na gente se não tiver o pinto na mão. Eu não encostaria nem com o pinto na mão. Ah, com o pinto na mão. Meu Deus. Caralho, tá arroiando churrasco na laje, porra. E agora, Kleber? Eu tenho exatamente... O nosso canal já é foda. Vem, vem, vem. Meu Deus. Um tiro só pra cada um. Calma. A gente vai limpar todos. Nossa, isso é tão bom. Ô, Naruto, filho. Ô, Naruto. Ô, Naruto. Ô, Naruto. 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 Bate o Naruto. Naruto. Só SP. Mata aqui, mata aqui, vai. Kleber, Kleber, Kleber. Boa, você é muito bom. Ô, Naruto. Foi. Boa, boa. Aqui, ó, escadinha. Escadinha, Azão. Aqui, escadinha. Nossa, Azão, olha que tem sniper. Isso aqui é a pessoa na laje. Então, olha só o pai dando malote nos menões. Pelas menões tomando só capa graúdo de qualidade. A gente tá naquele galão. Ah, no galão? É. Ô, galão. Ô, galão tomando bala. Ô, galão tomando bala. Tá, porra. Azão, olha quantos. Vamos correndo, foda-se. Não para, não para, não para, não para. Corrida, Naruto. Corrida, Naruto. Corrida, Naruto. Vai, Naruto, come. Vambora, Azão, vambora, Azão. Socorre, não para. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui, Azão, aqui, Azão. Chave, que chave? Tá fechada ao caralho, porra. Chave ao caralho. Não dá, não. A gente deixou alguma chave pra trás? Ah, vai tomar no cu. Aqui é a chave, Azão. Sobe aqui. Abre essa porra aí. Abre essa porra aí. Ah, meu Deus, olha quantos. Calma, eu tive uma ideia, Azão. Eu vou atrair eles e você atira no barril que a gente... Ah, tá, eu não sabia. Filho da puta, tu me fudeu, tô sem HP. Alô, Echo. 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 Coco. Você sabe dar o Echo? Que isso, cara? Sobe aqui, Azão, sobe aqui, sobe aqui. Aqui, aqui. Abre a porta, abre a porta. É aqui. Tem nada aqui não, tem nada aqui não. Tem sim. Abre a porta. Malditos. Piroca. Droga. Bora, bora. Azão, não tem... Eu não tenho munição mais. Não, olha quanta gente. Ó, vem correndo, porque aqui vai dar merda. Vem correndo, vai dar merda. Vem correndo, vai dar merda. Bora, bora. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Aqui, Azão, aqui. Saída. Ah, eu tô sem bala, eu tô sem bala. Cale a porta. Aí. É um 30 que eu vou fechar. Vai, vai. Vai, Azão. Ai, droga. Corre, corre. Bora, bora. Deu certo, deu certo, deu certo. Graças a Deus. Eles vão ter dois vindo, eles vão ter dois vindo. Eu tô fechando, vou fechar. Fechei. Meu Deus do que quer dar. Zezão, a gente chegou. A gente chegou. Que lugar bonito. Que lugar maluco. A gente vai ficar seguro aqui agora. Ué, mas... Zezão! Todos estão mortos. Ué, cadê eles? Já é pra eles estarem aqui. Porra, que lugar é esse que tu me levou? É a área segura, Zezão. É a safe zone. Não tá muito safe aqui, não. Aqui era o lugar seguro que a gente tinha que vir. Será que tá todo mundo ruim, não? Deve ser. É de noite, as pessoas vão me sentir. Zezão, olha quantos. Moço, a gente escutou vocês no rádio. Só me aí. A gente tá aqui, a gente escutou a transmissão de vocês. Ajuda a gente, por favor, cara. Eles estão depois do muro, Zezão, eu tenho certeza. Cadê eles? Eu não confio nisso não, hein, cara. Eu não confio nisso não, cara. Calma, Zezão. Por favor, abre a porta. A gente escutou vocês no rádio. Quero cagar! Tu quer mesmo? Aham. Calma. Calma, Zezão. Calma, Zezão. Calma, Zezão, espera. Esse muro agora. O que tá dizendo? O que vai voltar ali, Zezão? O que? Eu não sei, porque eu não sei ler inglês. Não, esteja preparado pra mostrar a identidade. A identidade é requerida pra poder entrar. Fuleu, eu não vim com identidade não. Vou botar lá em casa. Ah, velho. Vou botar lá em casa. Eu não trouxe identidade. Ah, bora buscar, vai. Droga, é por isso que não abriu pra gente. Caralho. Bom tanque, maluco. Tô ouvindo, alô. Calma, Zezão, calma. Calma, Zezão, calma. Ai, meu zóio tá bugado. Meu Deus do céu. Travou muito o jogo. Nossa, travou muito. Tá me ouvindo, você? Tô ouvindo perfeitamente. Mas tá tipo, até sem lendo. Eu não consigo ver. Tem que ficar perto comigo, de mim. Eu, tu? Quando eu fico muito longe, aparece. Fiquem próximos para sobreviver. Você não pode ficar longe de mim. Ah, mentira. Sim. Travou muito. Não tô entendendo. Tá realmente travando. Tô quase tentando te mandar uma pente pra tu ver como que tá. Tá dando dor de cabeça ali. Tão, tão servado que tá. Ó, fica onde eu tenho que ficar que eu fico na... Eu ouço tua voz. Aqui, vem. Você ganha a voz. Você ganha a voz. Vem, vem. Vem. Vem, ceguinho. Vem. Pode fazer que eu sei o teu avói. Pode ir que eu sinto tua voz. Vem, ceguinho. Que horrível, cara. Aqui, calma. Tem um carro aí. Aqui. Caralho, mano. Vem, 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 vem. Aqui, aqui, aqui. Aqui, papai. O cara tá andando. Travou o jogo do maluco. Ué, quer correr na minha frente? Vem, tem. Vem pra cá. Aqui, aqui, aqui. Isso. Frente, frente, frente. Vem, vem. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Isso. Aqui, velho. Eu tô no topo. Marco! Marco! Não, não. Travou no carro. Travou no carro. Vem aqui. Frente, frente. Aqui, frente, frente, frente. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Aqui, aqui, aqui. 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 Tu encostou no portão. Tu encostou no portão. Aê, e agora? Calma aí. Fica aí. Agora eu vou descobrir alguma maneira de entrar aqui. Aqui, Zão. Tem uma alavanca aqui. Ai, ai, ai. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou abrir o portão, Zezão. Agora eu... Abra pra nós, abre pra nós. Agora. Eu abri, Zão. Eu consegui. Zezão. A gente conseguiu. Marco! Marco! Meu Deus, olha quantos, Zezão. Eu tô ouvindo maiores. Olha quantos, Zezão. Ai, eu tô ouvindo maiores. Ai, eu tô ouvindo maiores. A gente vai conseguir, calma. Marco! 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 Calma, Zezão. Atira, atira, atira. Vem os zumbis, caralho. Segue o meu voz, vem. Segue o meu voz. Vem, Zezão. Vem, vem, vem. Tem bala os caras, velho. Zezão. Zezão, vai ter um tiro, Zezão. Aê. Zezão, atrai, Zezão. Ai, não, Zezão. Onde chegou agora, Zezão? Tá, Zezão. 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 Não, Zezão. Não, Zezão. Zezão. Não, Zezão. A gente vai tão perto, Zezão. Zezão, não. Oh, não. Mas eu vou conseguir, foda-se. Zezão, morrei. Sai. Eu não acredito que eu morri. Porra. Bom, então é isso. Mais um vídeo aí do canal Cleveliano. Gostei do vídeo. Gostei do vídeo. Não vou ser sincero. Não foi tão engraçado quanto o outro. Mas eu gostei sim. Deu pra dar umas risadinhas aí também. Foi um vídeo que me fez feliz. Foi um vídeo que me fez feliz. O outro, no outro do VRChat ou Ri Mais. Mas eu gostei bastante desse vídeo aqui também. Muito bom. Sensacional o vídeo. E esse jogo aí me lembrou bastante o BO1. Porque tava matando zumbis. E o modo que eu mais gosto de jogar no Call of Duty. É o modo de zumbis. Então. Vendo esse jogo aí. É um jogo que eu acho que ia gostar de jogar, viu. Jogar com alguém aí assim. Esse jogo ia ser um negócio, tipo, muito bacana. Você pegar algum amigo assim. Jogar pra jogar esse jogo. Ia ser um negócio muito legal. Eles tinham conseguido abrir o portão lá. Bem na hora que o Zezão morreu. Foi isso. Nossa. Saiu aqui a parte dele cumprimentando o zumbi. Meu Deus, meu. Muito idiota. Muito idiota. Mas me divirto. Me divirto muito com esse vídeo. Vou até deixar meu like aqui. Me divertir muito com esse vídeo aí. Mais um vídeo aí do Cleberiano. E outra coisa também. É ver se esse jogo aí me lembrou muito de um anime. Principalmente na parte que tinha portão. E uns zumbis do lado de fora do portão. Lembrou bastante o anime chamado Cabaneri. Que é Contente Sujou no Cabaneri. Ou também tem nome em inglês que é Cabaneri of the Iron Fortress. Que é um anime de sobrevivência, né. Onde os caras tão vendo um apocalipse zumbi lá e tal. E eles ficam indo de cidade em cidade. E um trenzão assim gigante, né. É um anime que ver esse jogo aí me lembrou bastante esse anime. Esse anime que eu vi acho que em julho. Eu acho em julho, junho. Eu assisti esse anime. Então, minha dica cultural pra vocês é essa. Contente Sujou no Cabaneri. Ou nome em inglês Cabaneri of the Iron Fortress. É um anime assim de zumbi. Que tem esse negócio de muros. Os caras vão viajando de trem. Tem bastante tiro. Sangue, porrada e bomba. Os caras lutando contra os zumbis lá. Pra não ser mordido, né. Toda a hierarquia lá. Tem o trem lá. É um negócio bem louco mesmo. Então, é um anime que fica a minha recomendação. Minha dica cultural pra vocês de hoje é essa. Eu queria ver esse jogo. Me lembrei desse anime. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu gostei do vídeo em geral. Vídeo bem engraçado também. Vídeo divertido. Acho que teve umas falhas aí no áudio. Não sei se foi por causa do meu fone de ouvido. Que inclusive essa porra aqui de fone falhou de um lado. Por isso que vocês viram eu reagindo só com um lado do fone e o outro não. Porque um lado do fone aqui zoou. Eu não sei se foi isso. Mas só o áudio que eu achei um pouco zoado. Não sei. Algumas partes. Algumas partes percebem que tinha que fosse meio que um eco assim. No áudio, né. Mas só é isso. Excelente vídeo. Não tenho muito o que falar, não. Vídeo excelente aí. Deu pra dar umas bolas risadas. Bom, galera. Então é isso. Aqui saiu mais um react. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. É nóis.